Como um ato de Cristiano Ronaldo acabou salvando a vida de um merotinho intencionalmente? Você está no canal Conexão Frenética. Peço que deixe o like e inscreva-se, se assim gostar do conteúdo. Vamos para o vídeo. Aconteceu que, em 2021 acontecia as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Portugal enfrentava a Sérvia, Portugal precisava da vitória para a vaga na Copa, o jogo estava 2 a 2. Então, nos últimos segundos de jogo, aconteceu isso. E bola lá para o outro lado, para o Cristiano Ronaldo! Cristiano! Gol! Claramente foi gol, porém o juiz invalidou o gol, complicando e muito a seleção portuguesa. Então Cristiano Ronaldo ficou indignado, abandonou a partida, e jogou sua braçadeira de capitão no gramado. E é agora que entra em ação Vukicevic, um bombeiro sérvio que estava trabalhando no estádio naquele dia. Vukicevic pegou a braçadeira e a vendeu em um leilão. Com a venda da braçadeira, Vukicevic ganhou 75 mil dólares, cerca de 428 mil reais na época. O homem, então, utilizou toda essa quantia e doou para um bebê de seis meses de vida, Gavrilo Djurdjivic, que sofre de ameotrofia espinhal, uma doença muito rara que afeta um em cada 10 mil recém-nascidos. Djurdjivic precisava de uma operação por conta da doença, e ela foi paga com o valor arrecadado. Pouco tempo depois, a família de Gavrilo anunciou que a operação tinha sido bem-sucedida e a criança foi salva.